YAHOO! Here we go! A gente tinha parado exatamente aqui nessa parte aonde atingiram uma lava na fantasia do meu porquinho de estimação Ruben e ele saiu correndo floresta dentro, então eu e meus amigos resolvemos vir atrás dele procurar o porquinho de estimação, então sem muita enrolação vamos continuar aqui com o nosso jogo. Beleza, então meu pessoal aqui, meus amigos resolveram se dividir, então a gente tem que procurar o Ruben aqui né, cadê você? Me dê um oink se puder me ouvir, beleza, a gente já tem logo dois caminhos aqui né, deixa eu ver o que que tá escrito aqui, pegadas de porco, hum, esse caminho aqui parece meio óbvio, mas ali, peraí, o que que tem aqui atrás do carvalho? Ah não, era só pra dar uma olhadinha, mas no outro caminho ali eu vi fumaça, parece que deve ter fogo e Ruben saiu pegando fogo né, praticamente, a fantasia dele tava pegando fogo, é bem difícil a escolha hein pessoal, pra falar a verdade, mas eu vou, eu vou por esse caminho mesmo, é meio difícil, mas eu vou por aqui mesmo, vamos lá, espero que esteja fazendo a escolha certa, ele deve estar aqui, Bom, a árvore tá pegando fogo né, a árvore em chamas né, clica com o botão direito pra chamar o Ruben, deixa eu ver isso aqui, peraí, Que bom que o fogo não se espalhou né, vamos continuar procurando o Ruben por aqui, vamos andando aqui, tá ficando meio tenso o clima aqui hein galera, olha só, Ruben, tá cheio de pistas aqui né, pessoal, nossa, cada lugar que eu vou tem uma pista aqui do Ruben, deixa eu ver o que que tem atrás dessa bétula aqui, que é a árvore branca, Nada, não tem nada, não tem nada, caramba, onde será que esse Ruben se meteu hein pessoal, deixa eu ver aqui, mais pegadas de porcos, Mas aqui tá cheio de porco né, tá cheio de porco e acaba confundindo, tá, deixa eu ver ali arbustos, vamos ver o que que tem atrás dos arbustos né, Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma pista do Ruben, humm, ai caraca, caramba pessoal, levei um susto agora hein, Meu Deus, uma galinha aqui atrás do arbusto, mas não era o Ruben, então vamos continuar aqui o nosso caminho né, tá ficando tenso o clima aqui hein pessoal, Eita caraca, é, bota assustador nisso hein, tá, vamos continuar aqui, Opa, eu escutei o barulho de um porco, fantasia queimando ó, aqui é a fantasia que ele tava usando, E caramba pessoal, será que eu fiz a escolha certa, tomara que não seja o Ruben, ai meu Deus, não, 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 Ai que sorte pessoal, pensei que tivesse matado o Ruben fazendo uma escolha errada, tá, deixa eu apertar o botão direito aqui, E vamos continuar então, procurando hein, então a gente já sabe que ele se soltou da fantasia né, Tem dois caminhos novamente aqui, eu vou logo, vou com o caminho da caverna hein pessoal, vou com o caminho da caverna, Eita caramba, será que eu fiz a escolha certa de novo, tá tenso o negócio aqui hein pessoal, Tá, tá, clica com o botão direito e vai chamar o Ruben, deixa eu ver o que que tem nesse buraco, Tenta caraca não, nossa eu pensei que já ia me atacar mano, deixa eu sair daqui, é melhor eu sair daqui, Antes que aconteça alguma coisa comigo aqui na caverna né, não sei se eu fiz uma boa escolha vindo por aqui, Tá, hum, eita meu Deus do céu hein, eita, os arbustos se mexeram ali hein pessoal, O que que será que deve ter ali, tem uma grama alta, vamos dar uma olhadinha aqui, Caramba, eu tô com medo hein pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ai caraca, ah, é o Ruben, é o Ruben, consegui me achar galera, uff, finalmente, Ai, ai, beleza, ah, que bom te ver né, não, vamos sair daqui, não, que bom te ver, Tô muito feliz por ver, eu pensei que tivesse morto, eita caraca, Ataque zumbi pessoal, agora ferrou, agora ferrou, eu tô ferrado, ai meu Deus do céu, O que que eu vou ter que fazer, vamos correr, será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui, Não, por enquanto é só assistir, por enquanto é só assistir, bom, acho que está tudo bem, Vamos ver, e putz, logo um creeper velho, cê é louco, sai correndo daí meu filho, Acho que consegui, oh oh, eita caraca, eu não coloquei pro lado pessoal, Putz, fui atingido pela flash, vamos sair logo daqui, nossa, eu não sabia que era pra me pôr botão aqui pro lado, Nossa velho, é muito louco esse jogo, muito louco mesmo, e agora o que que eu faço hein, Será que eu vou ter que lutar, isso, vou ter que lutar pessoal, tá vendo que tem uns corações ali em cima, É minha vida, então pera aí, eu tenho que clicar no botão direito, porra, Boa, fica atrás de mim, fica atrás de mim Ruben, vamos lá, vamos lá, tenta de novo, vamos lá, Deixa eu pôr pra frente e atacar, e já, ai caraca, ele foi mais rápido que eu, toma essa, Eita, é o W, W, eita, letra, letra, putz, grilo, caramba meu, muito louco esse negócio aqui, pera aí, Tá vindo logo dois, tá vindo dois, ah, eu posso controlar a direção pra escolher qual que eu quero bater agora, né, Então eu vou bater nesse aqui, já toma essa, deixa eu, não, não, ih caramba, os dois estão vindo ao mesmo tempo, Errei, errei, ai caraca, não, volta, putz, foi atingido de novo, pera aí, toma essa, agora isso aqui, Beleza, vou acertar isso aqui de novo, nossa, boa, boa, Jesse, boa, mais uma, mais uma, toma essa, Putz, grilo, quebrou, hein, caramba, hein, espada de madeira nunca é bom no Minecraft, nunca é bom, E agora, a gente tá sendo encurralado, Ruben, o que a gente vai fazer agora, putz, grilo, mano, o que que eu faço, o que que eu faço, Eu sei que é ruim, vou pensar em algo, ih caramba, o que que eu vou, ah, vou falar pra ele ficar perto, mano, Não quero perder ele de novo, não, fica perto, fica perto, caramba, será que eu fiz uma boa escolha, vamos lá, Eita, caraca, não, putz, grilo, mano, bateram no Ruben, letra aí, letra aí, boa, caramba, mano, machucou o Ruben, mano, Caraca, será que eu fiz uma boa escolha, tem uma aranha ali, pera aí, calma, calma, putz, Grilo, mano, que bicho é esse, Jão, putz, eu tô ferrado, letra quei, letra quei, vai, letra quei, letra quei, vai, 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 Boa, letra aí, letra aí, caraca, boa, 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 nossa, velho, bagulho tá tenso aqui, velho, de novo essa aranha, Eita, prega, nossa, velho, nossa, essa menina aí, minha, minha, minha linda, obrigado, caraca, velho, se eu não fosse por ela, Rapaz, que inicio épico, pessoal, muito louco, meu, que que é isso, velho, olha isso, cara, quero te mostrar uma coisa, Nossa, o crânio de Wither, ela foi lá no Nether, vou fazer essa pergunta pra ela, Caraca, por que ele não foi mesmo pegar, né, por que ela tem que pegar, Tá, vamos continuar Uh oh Ela tá convidando pra seguir ela, né, Ah, o que eu ganho, vou te apanhar, ah, estou dentro, mano, vamos dentro nesse bagulho aí, vamos ver o que acontece Vamos ver, você tem uma mesa de criação aqui Nossa, galera, vou ter que fazer uma espada de pedra, é isso? É isso mesmo, deixa eu abrir o baú aqui Vamos pegar o que precisar Isso, a gente vai precisar de duas pedras, se eu não me engano, né, e um graveto, é isso mesmo, ó, nossa, galera, que épico, velho, então vamos lá, coloca o graveto aqui embaixo, e as duas pedras em cima do graveto, mais uma aqui, vamos ver Nossa, que top, velho, não, os gráficos daqui é muito louco, João Nossa, velho, muito épico esse Minecraft Stories Nossa, mano, o Ruben tá machucado, velho Tá, vamos fazer, passar por essa ponte agora, né Será que ganharam? Mas, você tem que admitir, aquele baú aqui parece muito louco Sim, sim, eu só queria que isso seja o ano que finalmente derrubamos aquele diabo Você sabe, o Lucas pode ser meio arrogante, mas ele passou por mim em situações difíceis Você pode querer conhecer ele, apenas em caso Ele é bom em construir, isso é certeza É, a Olivia e a Axis não vão gostar porque a gente perdeu, né Acho que eu vou colocar essa opção Eu não confio muito nessa mulher, hein, pessoal O que foi? Putz grilo Mas é só voltar agora, né Eita, lasqueira, agora Putz grilo, estamos encurralados aqui, galera Caramba, e agora, o que vai acontecer? Deixa eu já me preparar aqui, né Ficar com a mão no teclado aqui Tá, o que que... Vamos pular, vamos lutar Pular ou lutar Pular ou lutar Ai, caramba, não sei o que que eu vou escolher Ai, vamos pular, vamos pular, tá, vai Nossa, galera, que top, velho Olha só essa cena, velho Nossa, é agora que tá iniciando o jogo, mano Na abertura do bagulho, velho Olha que louco, Jão Minecraft Store Mode Olha só, velho Em câmera lenta Muito épico esse início Muito épico esse início, velho Ô, louco, Jão Putz, olha o Creeper, velho E agora, né E agora Tome o soco, já toma essa Nossa, era uma vez Nas galinhas Meu Rubem machucado, tadinho Nossa, velho Olha isso, velho Que top Muito top esse início, hein Muito top Nossa, olha as lulas Ai Queima, queima Não mergulha Não mergulhou Muito louco, pessoal Muito louco Muito louco esse início Muito louco Espero que tenha feito as escolhas certas, né O Rubem tá machucado, mas vamos lá Vou colocar o meu forte a falar Ou devo ficar Não, meu forte a falar Olha lá, meus amigos Ei, vocês todos conhecem a Petra Minha nova super próxima amiga Nós estamos super próximos agora Nós ramos nosotras enquanto eu estava procurando o Rubem Pelo Rubem, o que aconteceu com o seu olho? Nós tivemos um pouco de corrida com alguns zumbis Eles o machucaram bem, mas o Rubem mantinha o seu Só fui traída pelo som dos gritos de Jessie Deveria ter virado o isco se não fosse por ela Eu estava morto Vamos pegar o ano que vem, né, pessoal Vamos tentar dar um apoio pra eles Vamos lá, vamos pegá-los o ano que vem Vamos lá, vamos pegá-los o ano que vem Eu não sei, Jessie O espírito está tentando, mas a carne é triste Ei, se primeiro você não sucede, então, ah, sucede mais tarde do que o original planejado Ei, Jessie, é hora de ir ver sobre aquela coisa Oh, certo, a coisa Sútil, tem um pão no rosto Axel e eu vamos ir para o Endercon, também Vê-te lá? Eu ouvi alguém dizer que tem um pão gratuito no mapa Rápido, nós devemos nos encontrar na alia lá Beleza, então a gente vai encontrar com um cara lá que vai trocar a cabeça do Ender por um diamante, né Isso é estranho Ele disse que a alia escrava e escrava perto das portas, mas ele não está aqui Talvez ele esteja tarde Você está seguro de que essa é a alia escrava e escrava que ele disse? Hum, eu estava Ok, novo plano Você permanece aqui, só em caso de que esse é o que esse corpo é a alia escrava E eu vou olhar para trás Eu acho que eu poderia ter ouvido ele errado Obrigado Eu nunca me esqueci de ter uma alia escrava antes Ok, eu vou ficar aqui esperando Obrigada, Jessie Eu irei voltar antes que você conheça Se ele aparecer enquanto eu estou morto, só troca para mim Dá certo, então, né Vamos ver quem é esse cara que vai negociar uma cabeça do item, né Ele quer a cabeça do item, troca e vai dar diamante Eita, caraca Meu nome é Jessie, né Vou colocar isso Jessie Eu sou o parceiro dela Vou colocar isso aqui É, isso mesmo Vou colocar isso aqui Sou o parceiro dela Nossa, faltou um pouquinho Petra está com o crânio, né É, ela está com o crânio Falar a verdade aqui Isso que eu sou bom com as palavras Ah, chegou, chegou Desculpa, eu estou lento Mas, coisas boas são worth esperar Eu tenho o que você pediu Se você tem o que você nos prometeu Você não disse nada sobre um nós quando a gente nos conhece E eu não gosto de surpresas Se essas são as pessoas que você se associou com Talvez nós deveríamos chamar o que tudo Minha amiga está bem, certo, Jessie? Não há problema aqui Vamos não ser demais, ok? Ok, isso é apenas um pouco de entendimento Talvez nós devemos retencer o que tudo Esse cara me dá um bom sentimento Eu te dar um bom sentimento se você arruinasse isso para mim Proceda aí Eu vou pegar essa diamante agora Pegue-a, você ganhou Tá no baú Beleza, então Ah, isso não é diamante Não, não é diamante Nossa, ele entregou um lápis lazuli Ele não pode escapar, ele não pode escapar Vou colocar essa opção Vamos atrás dele Vamos atrás dele, meu O cara enganou a gente Falou que ia entregar o diamante Entregou o lápis lazuli Eu vou pegar o meu espalho Você vai fazer ele pagar, certo? Vamos lá Nossa, cara O cara é um trambiqueiro E agora, hein? Então vamos ter que encontrar ele novamente Vamos Maravilha, então a gente vai procurar O velho lá que enganou a gente, né? Nossa, velho Muito época esse início Mas então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Pra não ficar tão longo Então, a gente caiu numa enroscada Na verdade, a Petra caiu na enroscada O cara queria Em troca da cabeça do Iter Ele ia entregar o diamante Ele roubou a gente Entregou um lápis lazuli Mas esse início foi muito épico O vídeo de hoje foi muito épico Aconteceu coisas muito legais Não sei se eu fiz as escolhas certas O meu Rubens está machucado Eu fui ferido pela flecha Mas enfim, pessoal Estamos vivos aqui Então a gente vai continuar No próximo vídeo Tá? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Forte abraço E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma